E vai dizer que não, quantos falharam na missão Acharam que o tempo gasto foi todo em vão Tentaram construir impérios, mas tão sem chão Os BPM dos meus beats vem no som do coração É pelo amor, pelo dinheiro, a família, os parceiros Chegar no fim da estrada, ainda poder ser verdadeiro E manter tranquilidade na hora do desespero Meus parceiros tão roncando e só acorda no salseiro É que o mundo tá louco, rima até ficar rouco Quero fazer o meu salário, tô cansado de troco Meu povo, sofre muito, tá na hora do troco Me diz onde? Tava escrito que tem que passar sufoco E vai dizer pelo menos, me respeite ao menos Minha firma é positiva, sem essa de mais ou menos O tempo impiedoso e o futuro veremos Enquanto os constroem teto, os outros dormem no sereno Já acordei, já dormi, levantei, já caí Já chorei, já sorri, mas sou eu, tô aqui Pode falar o que for, pode falar o que for Mas eu nunca desisti Ainda acredito nos meus versos Mesmo com o placar adverso Acelero o processo, predestinado confesso Em eterno progresso, objetivos conquisto E esforço não meço Ambição não é ganância, confundir é ignorância Tá bem perto do sucesso e querer Manter distância, dar de tudo pro menor Que tu não teve na infância Pelos sonhos, trabalho Vou até a última instância, ainda não sei o percurso Me aprimoro nos cursos, pros problemas que aparecem Tenho vários recursos, independente do curso Não vou mudar o discurso Vou buscar o paraíso, os demônios expulsos Não quero ser Don Quixote, os moinhos de vento Nem ser como o Pichote largado no esquecimento Eu vou buscando o meu sustento Akira, me apresento pelo menos É o que tento, não jogar palavra ao vento Já acordei, já dormi, levantei, já caí Já chorei, já sorri, mas sou eu Tô aqui, pode falar o que for Pode falar o que for, mas eu nunca desisti Já acordei, já dormi, levantei, já caí Já chorei, já sorri, mas sou eu Tô aqui, pode falar o que for Pode falar o que for, mas eu nunca desisti Já levantei, caí, valeu meu Deus, tô aqui São vários tempos aí firme, eu nunca desisti Sontem chorei, eu sorri, emoções eu vivi Isso é importante, não é o bastante, mas aprendi Todo dia na luta, sobreviver à disputa Uns testam sua febre, outros medem sua conduta Difícil ser você, basta só aparecer Independente do que no final vai acontecer Eu prefiro ser eu, ser quem me fortaleceu E o problema é seu, se você não percebeu Que o desafio aumenta a cada dia que vem Se você não aguenta, vira exemplo pra ninguém Tem que cair, levantar, saber perder e ganhar Ocupar seu lugar, mostrar onde quer chegar Das avenidas da vida até o alto do peri Vou levantar e cair, mas nunca vou desistir Já acordei, já dormi, levantei, já caí Já chorei, já soli, mas sou eu Tô aqui, pode falar o que for Pode falar o que for, mas eu nunca desisti Já acordei, já dormi, levantei Já caí, já chorei, já soli, mas sou eu Tô aqui, pode falar o que for Pode falar o que for, mas eu nunca desisti Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri